E se não é macaxeira ruim, a Maria, sinceramente, essa história de São Paulo de macaxeira com essa resina aqui, não adianta nada. Toda ruim. E aí vou ver se dá essa salva e vou gastar dinheiro em uma pacaria dessa. Olá, eu sou Luziana, Brasil. Eu já me acostumou, é por isso que meu cabelo é feio. Eu gostaria de fazer um filme para vocês, uma explicação para vocês sobre essa comida, que é muito bom. Caçava, que em português, é do norte do Brasil, é macaxeira. Mas, o que você tem aqui no Canadá, ou no US, ou seja, é aquele que eles colocam... let's see, what? I don't know what... how you call, like, candle thing, candle wax. You see? And, when you buy, you cannot break it like we do in Brasil, so we see if it's good or not. Então, o que eu comprei, foi muito bom. Quando é assim, não é bom. Eu tento cozinhar aquela coisa que eu ia dizer, porque é muito ruim. Então, eu vou fazer um filme sobre o que eu vou fazer. O nome dele é caçava. Não me confusão com o que é assim. O que é assim, mas é assim, mas é assim. O que é assim, mas é assim, o Brave Manioc é o que faz, como dizer, faz flores. Ok? Eu não sei como a palavra é em inglês, mas se chama cianureto. E talvez o nome cianureto é porque é o que é assim. Não é assim, mas o que é assim. Então, o que é assim, não tem. Então, o que é assim, o que é assim, o que é assim, o que é assim, quando você faz, é feito. Mas, o que é assim, não é bom. É realmente. É suposto para ser branco, não é assim. Ok? Então, você pêl, você pêl, você pêl, você pêl com água e um pouco de água, e um pouco South, só um pouco, só pêl, eu vou fazer isso, ou assim, só para dar umaítica de água para fazer de uma alguma coisa, e com uma manhã, a pouco… A gente, você pêl, 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 você pêl. Você pêl é cinco minutos. E assim, eu falo, você pêl. a pressure cooker so mine is just five minutes making that noise and then you can eat with we used to eat with something south like meat or fried egg you can eat whatever you want my husband used to eat with sweet stuff okay but that one i'm frustrated because it's not good at all i will try cooking that but i'm sure it won't come out good okay when you buy if it's a place that you can break you can try to break the point here to say it's good if it's good or not but i don't know if where i bought it was i could do it so i didn't break and that's how it is it's not good okay that's it for now a short movie i will cook that will make the recording cooked okay this one looks much better than that one you will see you see the difference see that must be like that that's a healthy one must be like that when you peel you peel with that skin here not just this one that you want to see it come easily see when it's good it come easy off when it's not good it doesn't come easy like that okay see one hand without knife anything that's how we're doing my state myself alagos maybe like that in the store just a little bit so we see it's good let's change the position of the camera so you can see better is it so that one's good i don't know if i threw it in the garbage at one in the garbage or if i use it because it's not good at all so that one is good accepted it 20 here okay so i left this volume for about eight minutes well if you have started boarding e depois e depois 37 e depois tem 45 então 47 e depois 27 e depois e depois . 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 o que é que é? Você quer ver se é só se está fechando? Vou só pegar a fork e vou 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 pegar a fork E um pouco mais, se você quiser. Mas é um pouco mais, mas é um pouco mais, mas os partes que não são bons, como o yellow, você pode provar se você quiser. Eu use to draw no arroz, mas eu tento para salvar. Ok? Então, você pode comer isso com o sausage, com o egg, como eu disse. Você pode comer isso com o gato, com o gato, etc. Ok? Então, obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau. Deixa eu ver. Ok? 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 Thanks for watching. Ah, and that's good with coffee. Ok? We ate that drinking coffee. Can't be coffee with milk or without. Ok? Thanks for watching. Beijos, and may God bless you. Ok? Feel the smell. I forgot to say you have to drain the water. Well, don't drink the water. If you want one, I never heard someone drinking the water that they were boiled. You're nasty. 에 great water. 12ちょっと people willные. People can unless it don't sink up, you know. You've had tons of water. Had a gerne in anybody, are you with a fog? It's all that but it can less. attempting your hope is spent in our environment. So far, what about it is? I'm gonna walking in anybody I want. And then you know, like, you've idé still got tourbane, and that's what you've got to do with cured of. O que é isso?